Pô, que legal, a gente fica muito feliz, vocês estão curtindo, deu realmente bastante trabalho, a gente montou uma equipe pra fazer essas edições, e a nossa intenção é ser todas assim, daí pra melhor, e parabéns pra galera envolvida, viu, vocês estão... Cara, a gente não queria, a gente entrou em consenso de que a gente queria dar uma mudada, a gente concordou também que sem o rap os títulos das músicas ficam bem mais bonito, agradável, e a gente não fica preso e limitado a esse formato, entendeu, e tá sempre mudando, tanto é que foi assim, as tantas, as edições, entendeu. Nossa, gente, eu te entendo, a gente também fica bem ansioso, mas a nossa vontade era fazer e já mostrar pra vocês, poder lançar, mas realmente a gente curte esse espaçamento, dá tempo da gente receber o feedback, da gente ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, e fazendo as coisas com calma, as coisas dão certo.